O que é o Tentáculo? Aquelas notícias da Rada Quarteirão, aquelas notícias do dia que, porra, movimentou a internet toda. Então, é com muito orgulho que hoje eu trago no primeiro Notícias Bombásticas pra vocês a notícia de que vazou o trailer da Era de Ultron, Os Vingadores da Era de Ultron. Acaba de vazar. Muito show, muito maneiro. Quem viu, vê. Quem não vê, vai ter que ver só semana que vem, que só vai sair semana que vem, porque já tiraram do ar. Mas a gente ficou com algumas imagens legais que saíram. Tem a imagem do Hulkbuster lutando contra o Hulk. Tem algumas imagens do Mercúrio, que saíram muito legais. Eu vou botar no vídeo pra vocês verem. Fica ligado. Toda vez que sair alguma notícia legal, a gente vai trazer pra vocês. Valeu? Nem sempre vou ser eu. Às vezes vai ser o Vinícius, às vezes vai ser o Léo, às vezes vai ser o Murico. Mas a gente não sabe ainda qual vai ser a ordem dessa parada. Valeu? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.